Sucesso é uma sequência de fracassos as quais você não desiste. Então, várias vezes você fracassou, você viu que não funcionou. O que significa fracasso, na verdade? Não funcionou do jeito que eu esperava, tá? E aí você vê que não funcionou do jeito que você esperava, você tem a oportunidade de fazer funcionar de uma outra forma. De buscar uma forma que funcione, que seja efetiva, que dê resultado. Então, você não se importar com fracasso faz com que você alcance sucesso. O problema é as pessoas que se importam demais com fracasso, que evitam fracassar, que temem fracassar. A pessoa que não faz nada não fracassa. Então, se você não quer ser um fracassado, não faça nada. Mas isso já vai fazer de você um fracassado. Porque você vai fracassar no maior ponto da sua vida, que é a evolução.